O caso do menino Enricho, que teve a sua reconstituição e a polícia, depois que foi ali, fez análise no apartamento onde essa criança, ela morava, acabou encontrando, gente, uma mancha já já, todos os detalhes pra você, porque antes, eu sempre lembro, prazer, eu sou o Fernando Borges, esse aqui é o TV News no ar. Se você não conhece o nosso programa, é fácil se inscrever, basta você clicar no famoso botãozão vermelho de inscreva-se e me seguir também no Instagram, arrobajornalistafernandoborges. Se inscrevendo aqui no canal, você sempre fica por dentro das últimas novidades. O Brasil quer saber, né, o que aconteceu com o menino Enricho, essa criança que agora é alvo das dúvidas do país inteiro. Todo mundo quer saber se realmente foi um acidente, se a criança acabou sendo morta pelo padrasto ou pela mãe, a Monique, a investigação continua. E a gente tem aqui uma matéria que foi publicada pelo site I7 News e assinada pelo Diogo Marcondes, e que fala justamente sobre essa descoberta que foi feita pela polícia, que encontra uma mancha no apartamento onde a Monique morava com o Enri e também o vereador Jairinho. E agora, gente, a polícia vai fazer um exame de DNA. Mas por que vai acontecer esse exame de DNA? O objetivo, gente, é descobrir se essa mancha que foi encontrada pela polícia é ou não é sangue. E depois, provavelmente, eles devem fazer ali uma análise técnica pra saber se esse sangue é ou não do menino Enri. Outra coisa também que marcou bastante essa reconstituição é que nem a Monique e nem o Jairinho quiseram participar desse momento. Eles alegaram ali que o psicológico deles estava muito abalado. E você, o que pensa a respeito desse assunto? Deixe seu comentário e não esqueça de se inscrever. Te encontro na próxima conexão.